A história dos grandes eventos no Brasil vai ganhar um novo capítulo. Você vai conhecer a Spirit em sua nova dimensão. Spirit Evolution. Três mega palcos e grandes nomes internacionais da Inigo Zec. Spirit Stage. DJ Cherky. No one can't control me. DJ Cherky. Spirit Evolution. Infected Mushroom. Talk Spirit Stars. Bingo Players. Bingo Players. Spirit Evolution. Bingo Players. Sound Recorder. Mowgli. Mowgli. Freedom Stage. DJ Actor Fonseca. O remix dos grandes hits de Lady Gaga. Spirit Evolution. A transformação através da música. Efeitos visuais. Explorando sensações. 15 de outubro no Sambódromo do IMB. Venda exclusiva de ingressos nas lojas DNG. No site casadoingresso.com.br. E na Energia 97FM. Informações acesse. Spiritoflondon.com.br. Spirit Evolution. Realização. Promoção. Promoção exclusiva. Energia 97FM. Spirit Evolution. 15 de outubro. Sambódromo do IMB.